Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito No pique do Goiás Vou trocar ideia rápida com vocês aqui mano Não esquece de estar acompanhando lá nas minhas redes sociais Segue lá no Instagram que eu vivo postando foto da moto lá Tem pouquinho seguidor no Instagram Dá aquela força lá galera Eu queria falar o seguinte mano Sobre essa box do YouTube Da página inicial em alta Que é aquela página que você cai quando você não tá logado Cai na página em alta E eu vi que tem muita gente Reclamando Isso aí E já que tá todo mundo metendo pau Eu vou soltar minha opinião também Foda-se Não é mesmo? Tá todo mundo falando E fala também mano Porque Nós também tá aí produzindo vídeo Também tá postando vídeo Nós tá se ferrando aí também Tipo Ultimamente eu tô postando um vídeo por dia praticamente O que eu acho primeiro é o seguinte O YouTube deve ter escrito o algoritmo que manda os vídeos pro em alta E um papel Daqueles de boteco sabe Aquele papelzinho de boteco Os caras jogaram um papel daquele na mão do estagiário Falou faz o algoritmo do em alta aí meu querido Só que daí o estagiário não sabia fazer o algoritmo Ele fez em Excel Porque de programação os caras pelo jeito não manja né velho Tipo assim mano É sempre os mesmos canais velho Que tá no em alta mano Toda vez Toda vez Não Você vai entrar no em alta tá ligado Você já até decorou Eu já sei até a ordem Tá ligado Dos vídeos que aparecem no em alta Eu não vou falar o nome dos canais Mas vocês sabem bem Entra hoje E depois entra amanhã pra você ver Vai tá os mesmos caras E o que eu fico mais indignado Não é porque não aparece todo mundo Tipo assim Beleza Tá aparecendo vídeo dos caras fodão Aí os caras que tem milhões A porra toda Mas e dos canais menor mano E dos canais menor Tipo assim Meu canal tá com 220 mil inscritos Mas que seu canal não é pequeno Beleza Não é pequeno Lógico que não Mas Já percebeu que só aparece vídeo Dos caras que tem mais de milhão velho Cadê a oportunidade pros canais menor Tipo assim Minha média de visualização por dia De um vídeo que eu postar Qualquer vídeo que eu postar Vai dar aí uns 25 mil visualização por dia 30 mil Vai ser Vai ser nessa faixa Entendeu Por que não Mandar o vídeo De um canal menor Pro em alta Pra página inicial Quando esse canal Faz um pouquinho mais de visualização Porque Mano Se tá fazendo mais visualização Do que o normal Tá tendo mais like Que o normal É porque o cara Tá produzindo conteúdo E ninguém tá nem aí pra isso O negócio é postar vídeo O negócio é colocar em alta O vídeo dos caras que ganham 80 mil por mês Com o YouTube Os caras que tá ricos Tá ligado Vamos deixar os caras mais ricos Se foda Quem tem canal pequeno Que se foda Tá ligado É bem isso Tipo não adianta O cara do canal pequeno Tentar se matar Fazer um vídeo foda Porque Ninguém vai tá nem aí Tá ligado Você e Deus Parceiro Aponta pra fé E vai Tá ligado Posta essa Essa bodega Desse vídeo aí Mano Nunca vai tá lá Entendeu Os caras que Que vai Mano Tipo assim Eu sempre vejo A maioria dos vídeos Que tá lá É porque tem mais de 200 mil 300 mil visualizações Daí entra o lance Que fala Ah retenção de público Que o cara vem fazendo O mesmo tanto De visualização Há um certo tempo Porra É lógico Mano O cara tem lá 4 milhão de inscritos Qualquer vídeo Que o cara postar Vai dar 300 mil visualizações Mano E o meu canal Por exemplo E o canal De outros caras aí Por exemplo Um canal de moto Do Martins J600 O cara tá com 10 mil e pouco inscritos Um cara desse Vai e faz um vídeo Que dá 500 mil visualizações Em 3 dias Em 2 dias Tá ligado Você acha que o canal dele Vai parar lá Não vai mano Eu já fiz vídeo também De bater Tudo isso aí de visualizações E não vai parar lá Só vai parar dos caras fodas Entendeu O negócio então gente É usar boot Pra ter 8 milhão Tá ligado 7 milhão Sei lá Daí o youtube Vai dar atenção pra você Tá ligado Eu acho que é a única forma Que não é possível Domingo Eu vou postar um vídeo Que eu tenho certeza Que vai dar o dobro De visualização O triplo Talvez até mais Do que o normal E você acha Que eu tô esperando Que vai cair lá Não vai mano Por que O negócio é de doce Os caras Os caras do youtube Brasil devem ter pegado A molecada lá do Do Pronatec Tá ligado Não desmerecendo Mas devem ter pegado Os caras que fez Curso técnico Manja Formatar computador Colocou pra programar Tá ligado E é foda Então resumo do vídeo Taca o vídeo no ar E foda-se Veja no que deu Olha no que deu É bem isso mesmo Não adianta o cara Tipo assim Ficar iludido Achando que vai aparecer Não vai mano Só aparece Quem tem canal grande Um ou outro Aparece lá Canal pequeno Daí você vai ver Ela é Ator da Globo morreu Não sei quem largou Não sei quem Meteu o chifre Não sei quem Tá ligado É esses bagulho aí Isso quando não aparece Vídeo americano Tá ligado O título em inglês A descrição do vídeo Em inglês O áudio Em inglês Tudo em inglês Tá ligado Se vira aí brasileiro Aprende aí Falar inglês agora Maluco Tão entendendo O ponto de vista Rapaziada Além de tá tudo errado Ainda não Não ajuda ninguém Sei que vai ter gente Que vai reclamar Mas é o que eu acho mesmo Cadê a motivação Pros canal menor crescer Produzir conteúdo bom Outro negócio Falaram Que agora Só cai no em alta Quem posta Menos vídeo Quem posta vídeo Todo dia Ou diariamente Não vai Então eu vou começar A postar Uma vez por mês Uma vez A cada Dois meses Quem sabe Mas tem cara Que tem lá Que aparece Posta Três vídeos por dia Aparece Tá ligado Aparece Aparece Por que Quatro milhão Cinco milhão Seis milhão Sete milhão Só milhão Que voa E quer saber Eu vou acelerar Essa moto Que eu ganho mais Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like Vai me ajudar grandão Motta barulhenta Meu amigo Motta barulhenta Não pode entrar Não é alta também Tem que estar de escape original Ou não Se tiver de escape original Eu não consigo atingir Os 20 milhão De inscritos Para aparecer no em alta Tem que ter muito inscritos Para aparecer no em alta Gente Esse canal menor É ignorado Pelo YouTube Tá ligado Tem certeza Se canais menores Aparecessem É A indicação dos vídeos Fosse melhor Mano O nego ia produzir Muito vídeo Foda Tá ligado Mas não né mano Tipo assim Vai que vai né Porque Já vai dar naquilo mesmo Tem que Botar Primeiro de tudo Antes de postar um vídeo Você tem que rezar Tá ligado Vamos rezar Para todos meus inscritos Lembrar Do horário E dia Que eu posto o vídeo Porque o YouTube Já não vai avisar Tá ligado Já não vai avisar Ih Vral mano Essa moto Tá quente Mano Esquentou Aqui em Londrina Tava um frio Tava um frio Foda Daí agora Esquentou tudo E a moto Esquenta junto Né Motorzão Né mano Motorzão Vai esquentando Olha o Lago Igapó Aqui ó Aqui mano Desse povo Que tá correndo Aqui metade É jogador De Pokémon É bom gol Nunca vi E é bonita Olha aquela mina Ali mano Multiplica Senhor Pena que ela Tá lá do outro lado Com certeza A câmera não vai pegar Mas como eu queria Que vocês Tivessem A visão Que eu tô tendo Aqui Eu não quero Virar o rosto Agora já era Agora já não dá Pra ver mais Entendeu galera E é isso aí mano Vou terminar o vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo Que tá aí acompanhando Até o próximo vídeo Valeu Fui